Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer o passo a passo aqui dessa baranda de peixinho. Olha aí como é que ela é bonitinha, não vou levantar muito assim não, senão não vai aparecer aqui os detalhes. Aí tem as escamas, o rabinho, aqui essa parte, o delinado, o olhinho, e aqui umas bolinhas por onde sai, saindo da boquinha dele. Aí a agulha que eu usei, o ponto 75, e essa linha aqui da Rayontex. E se você gosta do meu conteúdo, curta, se inscreva, e muito obrigada por estar aqui. Então aqui eu vou iniciar com 30 correntinhas, que já estão prontas. Aí eu vou laçar a agulha, vou contar aqui, uma, duas, três, na quarta correntinha eu vou fazer um ponto alto. Aí na próxima, outro ponto alto, e na próxima, outro ponto alto, e na próxima, outro ponto alto. Eu vou fazer aqui um total de sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí duas correntinhas, pula aqui uma, duas, aqui na terceira eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, pula dois, aqui nesse terceiro ponto alto. Gente, mil perdões por esse barulho. É só começar a gravar que esse homem começa a fazer barulho. Aí duas correntinhas, pula um, dois, aqui nesse terceiro ponto alto. Duas correntinhas, pula um, dois, aqui nesse terceiro ponto alto. Cadê o ponto? Correntinha. Aí tem que ter aqui um total de cinco pontos altos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí duas correntinhas. Pula um, dois, aqui nesse terceiro ponto alto. E um ponto alto agora aqui nessas últimas correntinhas. Que vão ficar aqui um total de quatro pontos altos. Dois, três, opa. Quatro, aqui na última correntinha. Ó, fica assim. Aí eu vou subir três correntinhas. Vou virar. E vou fazer aqui um ponto alto sobre todos esses pontos altos. Dois, três, quatro. Aí duas correntinhas. Ponto alto aqui sobre esse ponto alto. E eu vou fazer assim. Duas correntinhas e ponto alto sobre esse ponto alto. Até aqui nesse último ponto alto. Aí quando chega aqui eu vou fazer duas correntinhas. Ponto alto. E ponto alto aqui nos sete pontos altos aqui da ponta, ó. Vai ficar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Em todos. Aí eu concluí aqui a segunda carreira, ó. Ficou ponto alto aqui sobre todos esses pontos altos. E aqui duas correntinhas e um ponto alto, ó. Até aqui. E aqui na parte final ficou sete pontos altos sobre os sete pontos altos. Aí agora eu vou fazer oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí eu vou virar. Aí eu vou contar aqui. Laça a agulha e contar aqui, ó. Uma, duas, três. Aí aqui na quarta eu vou fazer um ponto alto. Na próxima correntinha eu vou fazer outro ponto alto. E na próxima, outro ponto alto. Aí eu vou fazer aqui sobre essas correntinhas um total de seis pontos altos. Aqui a última. Aí ela fica aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Porque a sétima vai ser aqui sobre esse primeiro ponto alto aqui. Aí ponto alto. Duas correntinhas, contar um, dois, aqui nesse terceiro ponto alto. Duas correntinhas, contar um, dois, aqui nesse terceiro ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Aí duas correntinhas, ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto, e aí ponto alto aqui sobre esses 4 pontos altos. 3, 4, aí agora vou fazer 3 correntinhas, novamente, 2, 3, virar, e vou fazer ponto sobre ponto aqui, esses pontos altos, que são aqui o total de 4, e vão ficar 4 contando com as 3 correntinhas que já contam como um ponto alto. Aí, 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto, e aí eu vou repetir essa carreira aqui todinha. Eu vou repetir aqui, ó, ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto, e essa parte aqui eu vou fazer todos os 7 pontos altos sobre os pontos altos. Eu concluí aqui a carreira de repetição, exatamente igual a carreira de baixo, não alterei nada, aí eu vou fazer novamente 8 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laço a agulha, vou contar 1, 2, 3, aí aqui na 4ª correntinha, vou fazer 1 ponto alto. E como na carreira anterior, eu vou fazer aqui 6 pontos altos sobre essas 6 correntinhas, que sobraram, contando aqui das primeiras 3 aqui. 5, aqui o 5º ponto alto, e 6 com essa daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí aqui nessa última, nesse primeiro ponto, eu vou fazer 1 ponto alto, que vão totalizar 7 pontos altos. Aí, 2 correntinhas, vou contar 1, 2, aqui nessa terceira ponto alto. 2 correntinhas, pula 1, 2, aqui nesse terceiro ponto alto. 2 correntinhas e ponto alto. E a parte daqui, eu vou repetir aqui, idêntico a essa parte aqui dessa carreira de baixo, ó, até aqui. Finalizei a carreira, ó, a partir daqui foi só repetição aqui dessa carreira de baixo, ficou exatamente igual. Aí, agora, eu vou fazer 3 correntinhas, vou virar, vou fazer ponto alto aqui sobre esses pontos altos, no total de 4 sempre. Essa parte aqui não altera nunca. 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto. E agora, vai ser repetição dessa carreira de baixo, por toda a extensão aqui dessa carreira, até aqui nesses 7 pontos altos. Aí, eu concluí aqui a carreira de repetição, exatamente igual, sem alteração. Aí, eu vou fazer agora, 8 correntinhas novamente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essas correntinhas aqui, elas são um aumento aqui do pico. Aí, eu vou laçar a agulha, né, virar, laçar a agulha, vou contar 1, 2, 3, aí aqui na quarta, vou fazer um ponto alto. Ponto alto, ponto alto na próxima correntinha, tem que totalizar aqui 6 pontos altos, porque o sétimo é no primeiro ponto alto. 5, 6 pontos altos. E o sétimo aqui no primeiro ponto alto. Aí, 2 correntinhas, conta aqui, 1, 2, 3, ponto alto. 2 correntinhas, 2, 3, ponto alto. E aí, essa carreira aqui, eu vou repetir daqui pra cá, ó, daqui pra cá, na verdade. Até aqui, tudo igual. Finalizei aqui a parte de repetição, desde aqui, ó, idêntico, não alterei nada também. Aí, eu vou fazer 3 correntinhas, virar, ponto alto aqui sobre esses pontos altos, no total de 4 novamente, sem alteração. 2 correntinhas, 2 correntinhas, ponto alto aqui sobre esse ponto alto, 2 correntinhas e ponto alto. E aí, novamente, eu vou repetir essa carreira aqui de baixo aqui por toda a extensão, até aqui nesses 7 pontos altos. Concluir a carreira de repetição aqui de baixo. Aí, nós temos que ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4 bicos assim. Pra poder começar a fazer o desenho do peixe. Aí, eu vou fazer agora 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou laçar a agulha, vou virar, aí vou cortar 1, 2, 3. Aqui na 4ª correntinha, eu vou fazer um ponto alto. E nas demais correntinhas também, eu vou preencher com ponto alto. Totalizando aqui, 6 pontos altos aqui, sobre essas correntinhas. 5, 6. E aqui nesse primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto, que vai totalizar 7 pontos altos, assim. Aí, vou fazer 2 correntinhas. Enquanto aqui, 1, 2, aqui nesse terceiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas. Enquanto aqui, 1, 2, aqui nesse terceiro ponto alto. 2 correntinhas. Ponto alto. E aqui nesse espaço, eu vou fazer 2 pontos altos aqui dentro. 1, 2. Ponto alto aqui sobre esse ponto alto. 2 correntinhas. Ponto alto. 2 correntinhas. Ponto alto. 2 correntinhas. 2 correntinhas. 2 correntinhas. Ponto alto. 2 correntinhas. Eu vou ter que ter aqui, 4 pontos altos separados por correntinhas. 1, 2, 3, 4. Aí, 2 correntinhas. Ponto alto. Aí, aqui nesse espaço, eu vou fazer 2 pontos altos aqui dentro. E 1 ponto alto aqui sobre esse ponto alto. 2 correntinhas. 2 pontos altos sobre esse ponto alto. 2 correntinhas. Ponto alto. Aí, essa parte aqui é a repetição aqui da carreira de baixo. 2 correntinhas. E ponto alto aqui sobre esses 4 pontos altos também. 1, 2, 3, 4. Aí, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou virar. Vou fazer aqui ponto alto sobre esses pontos altos. Num total de 4 sempre. 2 correntinhas. 2 correntinhas. 1, 2 correntinhas. 2 correntinhas. Ponto alto. 2 correntinhas. Ponto alto. Ponto alto aqui sobre esses 4 pontos altos. 2, 3, 4. Aí, aqui, esse próximo espaço, eu vou preencher com 2 pontos altos aqui dentro. 1 ponto alto. 1 ponto alto sobre esse ponto alto. 2 correntinhas. 1 ponto alto. 2 correntinhas. 2 correntinhas. Ponto alto. 2 correntinhas. Ponto alto. Um ponto alto, aí ponto alto aqui sobre esses três pontos altos, que vai ficar um total aqui de sete pontos altos também. Aí conta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí duas correntinhas, e eu vou repetir aqui essa parte da carreira de baixo. Aí ponto alto, duas correntinhas, ponto alto, duas correntes, opa, aqui não tem correntinha. E ponto alto aqui sobre esses sete pontos altos, na verdade. Três, quatro, cinco, seis, sete. Aí agora eu vou fazer oito correntinhas novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou laçar a agulha, aí vou contar um, dois, três. Aí aqui na quarta eu vou fazer um ponto alto. Próxima correntinha eu vou fazer um ponto alto. E aí eu vou fazer ponto alto aqui sobre todas essas correntinhas. Dois, opa, dois não. Já estamos aqui na quinta. E na sexta. E um ponto alto aqui sobre esse primeiro ponto alto pra completar as sete, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Deixa eu ajeitar aqui essa linha. Aí duas correntinhas. Contar um, dois aqui nessa terceira ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto aqui sobre esse ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto sobre esse ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto aqui sobre esse ponto alto. Aí duas correntinhas. Contar um, dois aqui nessa terceira ponto alto. Ponto alto aqui sobre esse ponto alto. Aqui num total de quatro pontos altos eu vou ter que fazer. Quatro. E aqui nesse próximo espaço eu vou fazer dois pontos altos aqui dentro. Um ponto alto aqui sobre esse próximo ponto alto. Duas correntinhas. Próximo ponto alto. E aqui nesse espaço eu vou fazer dois pontos altos aqui dentro. E um ponto alto sobre esse ponto alto. Lá vem o nome. E mais três pontos altos pra um total de sete pontos altos. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí duas correntinhas. Ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto. E aí essa parte aqui eu vou repetir até aqui. Concluí aqui essa partezinha que ficou faltando. Aí vou fazer três correntinhas. Vou virar. E aqui eu vou fazer ponto alto aqui sobre esses pontos altos. No total de quatro. Contando aqui com essas três correntinhas iniciais. Aí duas correntinhas. Ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto. Aí duas correntinhas. Ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto. Duas correntinhas. Contar um, dois. Aqui nessa terceira ponto... No terceiro ponto eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Contar um, dois. Aqui nesse terceiro vou fazer outro ponto alto. Dois pontos altos aqui dentro desse espaço. Um ponto alto aqui sobre esse ponto alto. Aí duas correntinhas. Contar um, dois. Aqui nesse terceiro ponto alto. Duas correntinhas. Contar um, dois. Aqui nesse terceiro ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto. Aí aqui nesse próximo espaço eu vou fazer dois pontos altos aqui dentro. E um ponto alto aqui sobre esse ponto alto. Duas correntinhas. E ponto alto aqui sobre esse ponto alto. E essa parte aqui no final eu vou repetir até aqui. Nessas sete pontos altos. Aí eu concluí essa partezinha aqui que tava faltando. Aí agora eu vou fazer três correntinhas. Ou três não. Oito. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vou laçar a agulha. Contar um, dois, três. Aí aqui na quarta eu vou fazer um ponto alto. E eu vou fazer ponto alto aqui sobre todas essas correntinhas. No total de seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui nesse primeiro ponto alto eu vou fazer outro ponto alto. Duas correntinhas. Contar um, dois. Aqui nesse terceiro eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Contar um, dois. Aqui nesse terceiro eu vou fazer outro ponto alto. Aí duas correntinhas. Ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto. Aí duas correntinhas. Ponto alto. Dois pontos altos aqui dentro desse espaço. Um, dois. E um ponto alto aqui sobre esse ponto alto. Duas correntinhas. Pula dois aqui nesse terceiro ponto alto. Ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Ponto alto. Duas correntinhas. Dois pontos altos aqui dentro desse espaço. Um. Dois. Ponto alto aqui nesse primeiro ponto alto. E ponto alto aqui sobre esses quatro pontos altos. E aqui nesse próximo espaço eu também vou fazer mais dois pontos altos. Um, dois. E um ponto alto aqui sobre esse ponto alto. Duas correntinhas e ponto alto. Aí ele fica assim. E essa parte aqui, eu vou repetir até aqui nesses quatro pontos altos. Concluí esse finalzinho aqui que faltava. E aí vou fazer três correntinhas. Vou virar. Cadê minha linha? Fazer aqui ponto alto sobre esses pontos altos. Duas correntinhas. Ponto alto aqui sobre esse ponto alto. Duas correntinhas. 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 Olha aí. Pula um. Dois aqui nesse terceiro ponto alto. E aí eu vou fazer mais três pontos altos. Totalizando aqui quatro pontos altos no centro aqui desses pontos altos. Duas correntinhas. Pula dois aqui nesse terceiro ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto. E aí eu vou fazer aqui ponto alto sobre esses três pontos altos. Aqui contando que esse primeiro ponto alto ficam quatro. Assim. Duas correntinhas. Ponto alto. E essa parte aqui eu vou repetir a carreira de baixo. Até aqui nesses sete pontos altos. Aí eu concluí essa parte aqui que faltava, né? Só essa repetiçãozinha aqui. Aí eu vou fazer mais oito correntinhas. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou laçar a agulha. Vou virar. Aí eu vou botar um, dois, três. Na quarta eu vou fazer aqui novamente mais seis pontos altos aqui sobre essas correntinhas. Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis. E nesse primeiro ponto alto eu também vou fazer outro ponto alto. Dois correntinhas. Dois correntinhas. Conta um, dois, aqui nesse terceiro ponto alto. Dois correntinhas. Conta um, dois, aqui nesse terceiro ponto alto. Dois correntinhas. Dois correntinhas. Ponto alto. Dois correntinhas. Ponto alto. Dois correntinhas. Opa, cadê? Ponto alto. Dois correntinhas. Ponto alto. Dois pontos altos aqui dentro desse espaço. Um ponto alto aqui sobre esse primeiro ponto alto. Dois correntinhas. Conta um, dois, aqui nesse terceiro ponto alto. Dois correntinhas. Ponto alto. Dois correntinhas. Dois correntinhas. Novamente. Ponto alto. Ficando assim. Dois correntinhas. Ponto alto. Dois pontos altos aqui dentro desse espaço. E um ponto alto sobre esse primeiro ponto alto. Dois correntinhas. Conta um, dois, aqui nesse terceiro ponto alto. Dois pontos altos aqui dentro desse espaço. E um ponto alto sobre esse ponto alto. Dois correntinhas. Ponto alto. Tá ficando assim. E aí, essa parte aqui, novamente, eu vou repetir até aqui. Concluí aqui essa parte de cima que faltava. Só repetição. Aí, vou fazer agora três correntinhas. Vou virar. E vou fazer, novamente, ponto alto aqui sobre esses pontos altos. Um total de quatro, contando com essas três correntinhas. Duas correntinhas. ponto alto, duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas, ponto alto. Nesse próximo espaço eu vou colocar dois pontos altos aqui dentro, um ponto alto aqui sobre esse primeiro ponto alto, duas correntinhas, conta um, dois aqui nesse terceiro ponto alto, dois pontos altos aqui dentro desse espaço novamente, um ponto alto sobre esse primeiro ponto alto, duas correntinhas, conta um, dois aqui nesse espaço, nesse terceiro eu faço um ponto alto e nesse próximo espaço eu vou fazer dois pontos altos aqui dentro, um ponto alto aqui sobre esse ponto alto, duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas, ponto alto aqui sobre esses quatro pontos altos, três, quatro. Aqui, e essa parte aqui eu vou repetir aqui até o final, aqui nesses sete pontos altos. Olha aí o rabinho do peixe como tá formando. Finalizei aqui essa parte do bico que tava faltando, eu vou fazer três correntinhas, um, dois, três, vou virar, essa aqui eu não vou fazer aumento, porque eu vou começar as diminuições. Só que essa aqui ao invés de ter dois, essa aqui é o bico central, vai ter três. As demais todas tem dois, apenas essa aqui do centro que vai ter três. Aí, ponto alto aqui sobre todos esses pontos altos. Um total aqui de sete, ó. Cinco, seis, cadê o seis? Dois, seis, sete. Duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas, ponto alto. Aí, duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Aí, dois pontos altos aqui dentro. Um ponto alto aqui sobre esse ponto alto. Duas correntinhas, pula dois aqui nesse terceiro ponto alto. Duas correntinhas, novamente. Aí, ponto alto aqui sobre esse ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Dois pontos altos aqui dentro desse espaço. Um ponto alto aqui sobre esse primeiro ponto alto. Duas correntinhas, pula dois aqui nesse terceiro ponto alto. Dois pontos altos aqui nesse espaço. Um ponto alto aqui sobre esse ponto alto. Duas correntinhas, contar um, dois aqui nesse terceiro ponto alto. Dois pontos altos aqui dentro. Um ponto alto sobre esse ponto alto. Duas correntinhas, contar um, dois aqui nesse terceiro ponto alto. E nesse próximo espaço, também, eu vou fazer dois pontos altos aqui dentro. E um ponto alto aqui sobre esse ponto alto. E essa parte aqui, eu vou repetir até aqui. Concluí aqui essa partezinha que faltava. Aí, eu vou fazer três correntinhas. Vou virar. Fazer aqui ponto alto aqui sobre esses quatro pontos altos. Na verdade, são três, né? Quatro, que é essas três correntinhas. Faz duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Dois pontos altos aqui dentro, nesse próximo espaço. Um ponto alto aqui sobre esse primeiro ponto alto. Duas correntinhas. Pula dois aqui nesse terceiro ponto alto. Dois pontos altos aqui no espaço. Ponto alto aqui sobre esse primeiro ponto alto. Duas correntinhas. Pula dois aqui nesse terceiro ponto alto. Dois pontos altos aqui dentro. Um ponto alto sobre esse primeiro ponto alto. Duas correntinhas, conta um, dois. Aqui nesse terceiro, vou fazer um ponto alto. Dois pontos altos aqui dentro. Um ponto alto sobre esse primeiro ponto alto. Duas correntinhas, pula dois aqui nesse terceiro ponto alto. Aí, dois pontos altos aqui dentro. Um ponto alto sobre esse ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto aqui sobre esse ponto alto. Duas correntinhas e ponto alto aqui sobre esses quatro pontos altos. Três. Quatro. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. E agora, vou fazer diminuições. Dois pontos altos aqui dentro. Um ponto alto aqui sobre esse ponto alto. Mais dois pontos altos dentro desse próximo espaço. E aqui vão ficar um total de sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou fazer três correntinhas. Virar. E vou fazer ponto alto aqui sobre os sete pontos altos. Sendo que essa primeira corrente... Essas três correntinhas já contam como um ponto alto. Aí, já tem dois. Um, três... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto aqui sobre esses quatro pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro. Aí, duas correntinhas, ponto alto. Dois pontos altos aqui dentro desse espaço. Um ponto alto sobre esse primeiro ponto alto. Duas correntinhas. Contar um, dois aqui nesse terceiro ponto alto. Duas correntinhas. Opa, duas correntinhas não, gente. Por favor. Aí, quando terminar esse ponto alto, laço a agulha e dois pontos altos aqui dentro desse espaço. Um ponto alto sobre esse primeiro ponto alto. Duas correntinhas, pula dois aqui nesse terceiro ponto alto. Dois pontos altos aqui dentro desse espaço. Um ponto alto aqui sobre esse primeiro ponto alto. Duas correntinhas, pula dois aqui nesse terceiro ponto alto. Dois pontos altos aqui dentro desse espaço. 1 ponto alto sobre esse primeiro ponto alto, 2 correntinhas, pula 2 aqui nesse terceiro ponto alto, 2 pontos altos aqui dentro, 1 ponto alto sobre esse primeiro ponto alto, 2 correntinhas, pula 2 aqui nesse terceiro ponto alto, 2 pontos altos aqui dentro desse espaço, Um ponto alto aqui sobre esse primeiro ponto alto, duas correntinhas, ponto alto aqui sobre esse ponto alto, duas correntinhas e ponto alto aqui sobre esses quatro pontos altos, dois, três, aí, quatro. Vamos, ó, peixinho, aí eu vou subir três correntinhas, um, dois, três, vou virar, ponto alto aqui sobre esses quatro pontos altos, três, quatro, duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, pula dois aqui nesse terceiro ponto alto. Aí, essa aqui eram as escamas do peixe, ó. E aí, eu tava aumentando, eu vi aumentando, quando chega bem aqui, vai parar, vai ficar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, eu vou diminuir aqui uma escama. Ao invés de fazer uma aqui, eu já vou fazer, pular essa aqui e fazer aqui dentro. Dois pontos altos aqui dentro. Um ponto alto aqui sobre esse ponto alto. Duas correntinhas, pula dois aqui nesse terceiro ponto alto. Dois pontos altos aqui dentro. Um ponto alto sobre esse ponto alto. Duas correntinhas, ponta um, dois aqui nesse terceiro ponto alto. Dois pontos altos aqui dentro. E um ponto alto sobre esse ponto alto. Duas correntinhas, pula um, dois aqui nesse terceiro ponto alto. Duas correntinhas, opa, sem duas correntinhas, de novo. Concentra. Dois pontos altos aqui dentro desse espaço. E um ponto alto aqui sobre esse ponto alto. Duas correntinhas, pula um, dois aqui nesse terceiro ponto alto. E dois pontos altos aqui dentro desse espaço. Vou diminuir uma escama aqui também. Aí, duas correntinhas. Pula um, dois aqui nesse terceiro ponto alto. Duas correntinhas. E aqui nesses quatro pontos altos, eu vou fazer quatro pontos altos sobre os quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Duas correntinhas, ponto alto. E agora, aqui dentro desse espaço, eu vou fazer dois pontos altos aqui dentro. Um ponto alto sobre esse ponto alto. Dois, três, três, dois, três, vou virar e fazer aqui ponto alto sobre esses sete pontos altos. Um, dois, três, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, pula um, dois aqui nesse terceiro ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. E aqui nesse próximo espaço, eu vou fazer dois pontos altos aqui dentro. Um ponto alto sobre esse ponto alto. Duas correntinhas, pula dois aqui nesse terceiro ponto alto. Aí, dois pontos altos aqui dentro. Um ponto alto aqui sobre esse ponto alto. Duas correntinhas, pula dois aqui nesse terceiro ponto alto. Duas correntinhas, pula dois aqui nesse terceiro ponto alto. Duas correntinhas, pula dois aqui nesse terceiro ponto alto. Duas correntinhas, pula dois aqui nesse terceiro ponto alto. Duas correntinhas, pula dois aqui nesse terceiro ponto alto. Dois correntinhas, pula dois aqui nesse terceiro ponto alto. Duas correntinhas, pula dois aqui nesse terceiro ponto alto. Essa parte aqui é sempre repetição aqui da carreira de baixo. Duas correntinhas e ponto alto aqui sobre esses quatro pontos altos. Dois correntinhas, pula dois aqui nesse terceiro ponto alto. Aí, eu vou fazer três correntinhas. Um, dois, três, vou virar. Vou fazer aqui ponto alto sobre esses pontos altos, num total de quatro, contando com essas três correntinhas. Duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas, opa linha, contando com dois aqui nesse terceiro ponto alto. Aqui dentro desse espaço, eu vou fazer dois pontos altos aqui dentro. Um ponto alto aqui sobre esse ponto alto, duas correntinhas e ponto alto. Dois pontos altos aqui dentro. Ponto alto aqui sobre esses quatro pontos altos. Três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Duas correntinhas, pula dois aqui nesse terceiro ponto alto. Dois pontos altos aqui dentro desse espaço. Um ponto alto sobre esse ponto alto, duas correntinhas, pula dois aqui nesse terceiro ponto alto. Dois pontos altos aqui dentro do espaço. E um ponto alto sobre esse ponto alto. Duas correntinhas, pula dois aqui nesse terceiro ponto alto. Nesse próximo espaço aqui, eu vou fazer dois pontos altos aqui dentro. Um ponto alto aqui sobre esse ponto alto. E dois pontos altos aqui dentro. Um ponto alto sobre esse ponto alto. Três correntinhas, vou virar. E ponto alto aqui sobre esses sete pontos altos. Lembrando que essas três correntinhas aqui já contam como um ponto. Aí aqui, quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. E aqui, ponto alto. Sobre todos esses pontos altos aqui. Ponto alto. Dois pontos altos aqui dentro. E um ponto alto aqui sobre esse ponto alto. E aí, eu vou fazer de ponto alto sobre ponto alto. E dois pontos altos aqui dentro. Até aqui, onde tem esses quatro pontos altos. E essa parte aqui, eu vou repetir igual. Eu concluí a carreira. Olha aqui, esse aqui era ponto alto sobre ponto alto. Como eu falei, desde aqui, ponto alto, ponto alto. Até aqui, nesse primeiro, nesses primeiros quatro pontos altos aqui no início. Ficou assim. Aí, eu vou fazer três correntinhas. Vou virar. Ponto alto aqui sobre esses pontos altos. Os quatro novamente. Duas correntinhas. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas. Contar um, dois aqui nesse terceiro ponto alto. E eu vou fazer sete pontos altos agora. Um aqui sobre os outros. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Fica assim. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Contar um, dois aqui nesse terceiro ponto alto. E eu vou fazer treze pontos altos agora. Contando com esse primeiro aqui. Então, já foi um. Aí, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí. Onze. Doze. Treze. Aí, ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Ó, treze. Certinho. Aí, duas correntinhas. Pula dois aqui nesse terceiro ponto alto. Dois pontos altos aqui dentro. Opa, cadê? Um ponto alto aqui sobre esse ponto alto. E dois pontos altos aqui dentro. Um ponto alto aqui sobre esse ponto alto. Então, eu vou subir três correntinhas. Virar. E fazer ponto alto aqui sobre esses sete pontos altos. Opa. Dois. 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 Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Aí, duas correntinhas. Ponto alto. Aí, duas correntinhas. Pula dois aqui nesse terceiro ponto alto. E agora, eu vou fazer dezesseis pontos altos. Contando com esse primeiro aqui. Aí, então, já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. Onze. Doze. Aí, treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Ficou assim. Duas correntinhas. Pula dois aqui nesse terceiro ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto. Duas correntinhas. E ponto alto aqui sobre todos esses pontos altos aqui. Uns quatro. Dois. Três. Quatro. Aí, vou fazer três correntinhas. Duas, três. Vou virar. Vou fazer aqui ponto alto sobre esses pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Ponto alto. 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 aqui nesse terceiro ponto alto, agora vou fazer dez pontos altos, contando com esse primeiro aqui. Então, já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Duas correntinhas, pula dois aqui nesse terceiro ponto alto, fica assim. Dois pontos altos aqui dentro desse espaço, um ponto alto aqui sobre esse ponto alto, e dois pontos altos aqui dentro desse espaço, um ponto alto aqui sobre esse ponto alto, assim. Aí, vou fazer três correntinhas, três, virar, opa, ponto alto aqui sobre esses quatro pontos altos, ou quatro, não, sete, na verdade. Três, quatro, cinco, seis, sete. Duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas, pula dois aqui nesse terceiro ponto alto, duas correntinhas, pula dois aqui nesse terceiro ponto alto, duas correntinhas, pula dois aqui nesse terceiro ponto alto, Duas correntinhas e ponto alto. E essa parte aqui, eu vou repetir exatamente igual essa carreira aqui de baixo até concluir aqui toda a carreira. A parte que a gente faltava foi só repetição. Aí, eu vou fazer três correntinhas, vou virar. E eu vou fazer ponto alto aqui sobre esses quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Aí, duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. E aqui dentro desse próximo espaço, eu vou fazer dois pontos altos aqui dentro. Um, dois. Um ponto alto aqui sobre esse ponto alto. Aí, duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Aí, dois pontos altos aqui dentro desse espaço. Um ponto alto aqui sobre esse ponto alto. Dois pontos altos aqui dentro. Um ponto alto aqui sobre esse ponto alto. Três correntinhas. Vira. Ponto alto aqui sobre esses quatro pontos altos. Três correntinhas. Três, cinco, seis, sete. Duas correntinhas, ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto. Opa. 2 pontos altos aqui dentro. 1 ponto alto sobre esse ponto alto. Aí, 2 correntinhas. Ponto alto aqui sobre esse ponto alto. 2 correntinhas e ponto alto aqui sobre esses 4 pontos altos. 2, 3, 4. Aí, eu vou subir 3 correntinhas, virar. Ponto alto aqui sobre esses 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. 2 correntinhas, ponto alto. 2 pontos altos aqui dentro. E 1 ponto alto aqui sobre esse ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto. Opa. Cadê a linha, ponto alto. E aí, eu vou repetir essa parte aqui até aqui onde tem esses pontos altos aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra fazer junto aqui logo. 2 correntinhas, ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto. 2, 2 pontos altos aqui dentro. Vamos ver. 2 pontos altos aqui dentro. 1 ponto alto aqui sobre esse ponto alto. 1 ponto alto. E 2 pontos altos aqui dentro. 1 ponto alto aqui sobre esse ponto alto. Então, dá assim. Aí, agora, eu vou fazer 3 correntinhas. Vou virar. Vou fazer aqui ponto alto sobre esses 7 pontos altos novamente. 2 correntinhas, 5, ou 5, 6, 7. Aí, 2 correntinhas e ponto alto aqui sobre ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto. 2 correntinhas, pula 2 aqui nesse terceiro ponto alto. 2 correntinhas e ponto alto aqui sobre todos esses 4 pontos altos. 3, 4. Aqui e assim a varanda é finalizada. Olha aí como é que ela ficou aqui, ó. O peixinho onde tá. E bem aqui ainda tem umas bolinhas. Essas aqui são umas bolinhas que tá saindo da boquinha dele. Como ele fica respirando. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima.